Oi pessoal, sou o Carninhos Cardoso, estou de volta aqui na Padaria 2000 para fazer um pão de laranja. Para iniciar, vou adicionar todos os ingredientes na batedeira. Para iniciar, vou adicionar todos os ingredientes. O leite eu vou adicionando aos poucos na massa até o ponto de vela. A massa está pronta, agora vou pesar. Vou pesar ela com 50 gramas. Olha, está tudo pesado pessoal, agora vamos bolear e levar para a assadeira untada. Agora vamos levar para descansar por aproximadamente 35 minutos. E enquanto descansa, vou preparar a cobertura do pão de laranja. Pessoal, agora a gente, enquanto o nosso pão de laranja está crescendo, eu vou preparar uma cobertura aqui fácil e rápida de preparar. Vou estar utilizando aqui um bol, o ingrediente farinha de trigo, açúcar, manteiga, ovos. Vou utilizar aqui o corante de grã-chefe amarelo, um pouco aqui. Agora a gente só misturar tudo aqui no bol, até formar uma massinha. Agora vou pôr aqui na mesa, fica mais fácil da gente misturar essa massa. Um pouquinho só que eu usei o decorante, já chegou na cor desejada aqui. Pessoal, a nossa massa ficou pronta, eu vou levar ela no bol aqui e deixar aproximadamente uns 30 minutos na geladeira para a gente estar utilizando. Pessoal, a nossa cobertura está pronta. Depois, quando a metade do crescimento aqui do pão de laranja, na metade do crescimento a gente vai pôr a cobertura. Você abre a massa aqui e cobre o pão. Vou fazer uma bolinha aqui e a gente abre. Tchau. 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 a próxima na padaria 2000.